o pessoal tudo bem com vocês espero que sim é hoje vão fazer um vasinho decorado vou fazer uma floreira com essa forma aqui com esse vaso e esse outro aqui só que eu quero ele mais arrumadinho quero colocar casinha neles vou usar esse pedaço de isopor aqui vamos precisar de uma lixa também aí nesse momento vamos desenhar aqui a casinha do modelo da preferência de cada um certo desenhar aqui saque tudo no isopor aí com a faca vai só e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal ficou desse tamanho aqui depois que eu lixei agora vou preparar aqui uma natinha de cimento certo e aqui eu coloquei um copo de cimento peneirado e bota aqui um pouquinho de cola branca da preferência de vocês. Água e vou mexer. Ficou assim ó. Agora com a vamos colocar toda na casinha. E isso aqui a gente faz três vezes esperando sempre de uma secagem para outra. Até ela ficar lisinha da forma que vocês queiram em casa. Assim. Ó pessoal aqui agora vamos fazer a massa para fazer os vasos certo. Eu usei duas de areia peneirada para uma de cimento usando essa medida aqui. Mas vocês podem estar usando qualquer medida que vocês quiserem em casa também. Depende do tamanho do vaso que vocês vão fazer aí. Aí vamos misturar aqui ó. O cimento e a areia. E não colocar água aos poucos porque essa massa aqui tem que ficar meia farofada certo. Ó pessoal a massa fica assim ó. Quando tiver assim a massa ó. É porque ela já tá boa certo. E aqui eu já coloquei óleo. Eu vou passar óleo também aqui no papelão. Aqui é porque ele não tinha fundo. Aí tive que fazer um fundo assim. Certo? E esse outro é porque tinha muito detalhezinho ó. E a massa poderia ficar dentro. Eu não quero. Eu quero que ela fique liso embaixo. Certo? E agora vamos só começar a fazer aqui. Começando sempre pelo fundo. E depois com a buchinha ó. Vamos dar só os acabamentos. E aí faz aqui o furo da drenagem. E espera por 24 horas. Eu vou fazer também no outro. Pessoal agora vamos fazer só uns bichinhos. Só para deixar o vaso mais arrumadinho. Certo? Fazer aqui uma joaninha. Bem simples ó. Mas vocês podem estar fazendo quantas vocês quiserem. Com um pedaço de arame galvanizado ó. Só entortar aqui ó. Certo? Fazer uma abelha. Assim ó. Fazer uma coxinha. Uma bolinha. Colocar aqui. Asinha ó. É só uma gotinha. Bota aqui. A outra do outro lado. E a antena. E a antena. Vamos olhar aqui. Colocamos aqui ó. Agora vamos fazer uma formiguinha. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Olha pessoal, já finalizamos aqui os vasos e a decoração. Agora vamos esperar secar por 24 horas na sombra, certo? Desinformar e pintar. Ó pessoal, já secou as peças, certo? Eu fiz isso aqui com a sobrinha de massa que tinha sobrado. É, e algumas pecinhas a mais, essa lagartinha, ó, como ficou. Já vem cogumelos. E fiz esse caracolzinho. Tá tudo seco, casinha, tudo, ó. Agora vamos só desenformar, que é muito fácil. Porque com isso aqui é tudo mais fácil. Aí com a lixa, a gente dá os acabamentos. Aí aqui eu já fiz essa caldinha aqui, ó. Um copo de cimento, cola e água. Pra gente impermeabilizar os nossos vasos. Certo? Tchau. Tchau. Pronto pessoal. Já passei já a primeira parte aí, ó. Já impermeabilizei as peças. Agora você vai esperar secar e pintar. Certo? Quando eu voltar com a pintura, eu já vou voltar com essa decoraçãozinha. Casinha, os bichinhos, cogumelos, tudo pintado. Eu vou pintar com vocês mesmos só os vasos. Certo? Ó pessoal, já finalizei aqui, ó. Pintei de branco. Certo? Os vasos. Agora o que eu quero é essa cor aqui, de cerâmica. Que eu usei esses pigmentos aqui, ó. Certo? O laranja, o marrom, o vermelho e o preto. Tudo misturado com tinta branca, pra piso ou pra parede. Certo? E ficou aqui, ó. Dessa cor. Certo? E... Vamos só pintar agora. Colocar aqui. Pra pintar os vasos. Certo? Aí fica assim. Certo? E eu vou pintar esse outro aqui. Então pessoal, pintado ficou assim. Certo? Espero muito que vocês tenham gostado do resultado da pintura. Na cor cerâmica. E a decoração já está toda pintada ali. Joaninha. Tudo que vai pra decoração. Certo? Aí quando terminar, secar aqui. Eu só vou passar o verniz. Plantar e já volto com eles plantados pra vocês. Certo? Aí pessoal, olha só. A decoração. As casinhas que a gente fez de isopor, ó. Pra decorar. Aí a formiguinha foi feita. A abelha. A joaninha. Certo? Aí também aproveitei e fiz cogumelo, ó. Pequenininho. Fiz esse caracol. Também pra decorar. Essas largatinhas. Fiz duas. Certo? E agora é só plantar e decorar. Até mais tarde. Então pessoal, é só finalizado nossos vasos decorados. Espero que vocês tenham gostado da decoração e os vasos também pintados na cor cerâmica. Quem já gostou e for novo aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para novos vídeos. Deixa um like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Certo? E comenta lá embaixo se vocês gostaram. E quem for novo aqui, aproveita e se inscreve. Beijo e fiquem todos com Deus.